Gente, eu tô aqui, olha eu de novo aqui, olha eu ponho a mão na câmera, olha eu de novo, todo escabelado, olha o que importa, né? Beleza, né? Com o produto que eu vou mostrar. Então bora lá, nós vamos montar um bode, tá? Bora lá pra vocês verem, abaixar minha câmera, já deixo ela na posição. Esse bode aqui é do mesmo da camiseta, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, eu já cortei aqui, tá bom? Eu já cortei e agora a gente vai passar o viés, vamos passar nosso viés aqui. Gente, aqui eu tô com o meu bode, eu cortei aqui, fiz a modelagem aqui do bode, nós vamos passar o viés por tudo aqui, ó, tá? Vamos lá então. A gente vai pegar bem o piquinho aqui, vai trazer aqui, ó, ó, e a gente vai passar nosso viés aqui, ó, tá? Vou pegar minha outra parte, fazer a mesma coisa, vou passar o meu viés aqui na parte de trás do meu bode, ó. Agora é uma coisa que dedica muita atenção, pelo menos eu sinto isso, uma atenção imensa. Feito isso, nós vamos pegar nossa manguinha aqui já, eu já cortei, vou passar a costura aqui, ó, passar aqui, ó, passar de um lado, o bode realmente é só o overlock e o galo mesmo, ó. Feito isso, eu vou cortar mais uma tirinha de viés, porque aí tem a parte de baixo que a gente tem que passar. E a gente agora vai juntar, aí eu corto meio de assim, tá? Então, aí eu venho aqui, faço a mesma coisa, sempre corto um pouquinho meio assim, aqui de esquerda, tá bom? Ó, vou ver ficar certo. Feito isso, agora a gente vai pra parte de montagem, ó, no nosso bode. Então, bora lá, então, fazer a parte da montagem do bode agora. Gente, agora eu tô aqui na minha máquina, agora eu vou fazer a parte, a montagem, vou separar minhas mangas. Vou pegar aqui, ó, a bancada da minha máquina é muito pequena, ó, vou pegar o bode assim, tá? Fitar a parte do bode, mas lembrando que essa parte do bode, ela tem que ficar assim, ó, tá bom? Então, a gente mede em metros, em centímetros, tá bom? Pra que isso dê certo, tá? Oi, gente, ó, eu vou estando aqui mostrando pra vocês. Ó, aqui tá meu bode, tá? Eu fechei aqui de um lado, tá bom? O que que vocês vão fazer? Na hora que vocês, eu vou ver se eu consigo fazer uma aula, é, montando a modelar do bode. Da minha cavinha aqui, ó, do meu bode, vocês vão pegar a fita métrica, vocês vão medir, ó. Ó, aqui, ó. Oito e meio, nove centímetros, põe aí, nove centímetros, tá? Aí, daqui, da ponta daqui, pra chegar aqui, vocês deixam oito centímetros, tá? Por que oito centímetros? Esses oito centímetros, a gente vai fazer isso, ó. Vou tirar o meu daqui, ó. Eu vou pegar esse bico aqui, esse bico aqui, eu vou trazer, aqui eu fiz uma marquinha, ó. Tá? Dá pra vocês verem. Eu tô vendo, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein, amores? Aí, vocês vão pegar aqui, ó. Vai pôr aqui, ó. Tá vendo? Vai pôr. Aí, vocês vão pegar um alfinetinho e vai passar aqui. Tá? Aí, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Ó, a gente vai vir. Vamos. Passar uma costura aqui. Aí, a gente vai fixar a nossa parte do nosso bode aqui, ó. Feito isso. Ó. Feito isso. Aí, eu venho. Pega aqui a parte do meu bode. Se eu quiser trazer ele mais pra frente, eu consigo trazer essa parte aqui mais pra frente ainda. Tá? Eu posso tá trazendo ela mais pra cá ainda. Aí, ela vai ficar ainda mais fechada. Tá bom? Então, se você quiser trazer, por exemplo, eu vou puxar aqui pra vocês verem. Tô com um pouquinho de pressa, gente. Aí, só vou mostrar. Ó. Vou tirar essa costura. Vou trazer ele um pouquinho mais pra frente. Tá? Você quer até mostrar ali onde passar a costura, né? Aí, fica mais fechadinho. Acho que ele fica mais bonitinho. Tá? Muita calma, tá, gente? Pra costurar. Pra dedicar, tá? É um negócio de querer achar que vai pular e o tecido vai andar sozinho na máquina. Vai sair perfeito. Pô, meu. Você tem que sentar ali, ó. Concentrar e falar não. Ó. Vou puxar aqui desse outro lado também. Você tá vendo que tem que ter muita calma, né? Deixei meu óculos lá no quarto. Ó. Tirei. Tá? Ó. Se você quiser também, o que pode tá fazendo aqui, ó? Tá vendo? Em vez de você deixar com oito, você pode tá subindo mais pra cima. Ó. Vou pegar um alfinetinho. Vou alfinetar aqui, ó. Só que ele vai ficar mais fechadinho ainda. Tá? Ó. A gente pega aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele fica mais fechadinho. Ele vem aqui, ó. Ó. Esse daqui eu vou deixar ele mais abertinho. Por quê? Pra uma criança de seis meses. Tá bom? Ó. Ele mais fechadinho aqui. E ele mais abertinho aqui. Então, eu vou deixar ele assim, ó. Acho que ele vai legal. Tá bom? Então, bora lá. Eu vou vir aqui, vou centralizar aqui, vou passar a costura. Passei a costura. Ó. Então, vocês possam ver o jeito que ficou. Né? Ó. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Vou aqui ajeitar. Tudo certinho. Bonitinho. Caprichadinho. Muita calma nessa hora. Ó, gente. Tá? Ajeitei aqui. Aí, agora, eu vou pegar minhas manguinhas que eu cortei. Que eu passei meu viés. Tá aqui, ó. Tá? Ó. Elas vão encaixar aqui. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr cava com cava. E vão passar a costura, ó. Tá? Ó. Sempre segurando, sempre ali. Não, irmão? Ó. Tá vendo? Ó. Ó lá. Já começou da cara de Boris. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou pegar aqui do outro lado. Me pergunta assim. Como você consegue fazer as coisas? Como, gente? Calma. Ó. Feito isso. Tá vendo? Ó lá. Meu bode começou a ganhar a cara. Aí, agora, eu vou virar tudo no avesso. Virei no avesso. Vou passar a costura de um lado inteiro, fechando. De um lado. Ó. Faço o boro, bola, polo também, tá? Ó. Agora, de um lado. Agora a gente vai vir aqui do outro lado A gente vai passar uma costurinha Chegando aqui nós vamos deixar uns dois dedinhos Sem passar a costura Tá? Ó Cheguei aqui, ó Tá vendo? Meu bode Esse bode aqui Ele é um tamanho grande que eu faço aqui na loja Deixei essa abertura aqui Tá? Vou deixar essa abertura Ó Agora eu vou fazer Cortar o viés pra nós passar O viés aqui agora Ó, gente Como eu vou fazer agora Vou Passar o viés Aqui A partinha aqui debaixo Que o nosso bode Nós agora Vamos lá, gente Os botãozinhos também Tá? A aberturinha que eu deixei Pra aqui Que é uma partinha aqui, ó A gente vai encaixar ela aqui dentro Ó A gente encaixa ela aqui E ó E ó A aberturinha aqui A parte da minha máquina Ó Como fazer um bode Ó Ó Ó Gente Nosso bode Tá pronto Passa a costurinha do lado Nem desliguei minha outra máquina Ó Agora eu vou passar a costurinha aqui Fechando o acabamento Nosso bode Ficou pronto Vamos lá na outra agora Agora eu vou fazer o fechamento aqui Tá? Ó Vou fechar aqui E agora a gente vai com os botões Ó Como vocês possam ver E aqui tá nosso bode Só não esqueci de pôr minha etiqueta Mas depois eu dou um jeito de pôr ali Tá? Gente, agora eu vou pra parte de pôr O meu botão Aqui eu já separei meus botão Aqui E agora eu vou Agora marcar certinho Pra ver onde vai pôr Tá, gente? Aí eu mostro pra vocês aí Gente, ó Pus os botãozinhos Tava treinando, né, gente? Pra pôr os botão, né? Aqui, ó Peguei um retalhinho aqui, ó Ó Pus um aqui Pus outro aqui Aí eu vi que deu certo Ó Esse tempo quem põe pra mim É meu marido Meu marido tá trabalhando, né, gente? Ó Então eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar ali mais de pertinho Pra vocês poderem ver, ó Ó Como ficou a parte do bode E aqui, ó Tá? Pus dois botãozinhos Pus dois botão, gente Tá? Então a gente vai fazer aqui agora Vamos tirar foto Pra nós postar lá no Instagram Corre lá, hein? Daqui a pouco estarei postando lá também E fica com Deus E deixa eu já Só finalizar aqui pra vocês Ó Pra vocês verem Tá, ó Fica com Deus Deixa seu like Seus comentários Tá? O que vocês achou Tá bom? Olha aí Eu gostei, né? Foi eu que fiz Então eu me apaixonou Cada vez mais pelo meu produto Tchau, gente Olha, gente Que eu acabei de fazer Olha aqui O acabamento Olha aqui, ó O acabamento Ó Aqui, ó Tá vendo? Como ficou o formato Inserting do bode Aqui a cavinha Tá, ó Só aqui que deu uma entradinha Depois eu vou dar uma corrigidinha Mas olha aqui, ó Os botãozinhos Tá? A abertura aqui das pernas Ó Como vocês possam ver, ó Tá? Fiz no Na malha fria Antipile Tá? Olha aí que lindo Gente, espero que vocês tenham amado Deixa seu like Seus comentários Tá? Se inscreva em nossas redes sociais E fica com Deus E até um próximo E tchau, gente E tchau, gente E tchau, gente E tchau, gente Got me so crazy now, I'm freaking out, yeah I'm gonna love it like you don't like me